Êêê, mama, hein? Vida boa, hein? Pescando na sombra de uma árvore aí. Isso aqui é vida. Que coisa boa. Achou um banco natural? Colocou uma almofadinha? É. Presta não, hein? Se não pegar nada, pelo menos tá na sombra, né, mãe? É, é verdade. Bom demais da conta. Ó, vocês só vão ver aí, viu? Vai ver os brutos saindo aí, viu? Se Deus quiser. Já joguei uma cevinha aqui, ó. Acabamos de chegar. Vamos preparar as coisas aqui, ó. As varinhas ainda estão meio que tudo amarradas ainda. A massa, ó. A massa do canal, a mesma, tá? Já joguei umas pelotas lá dentro. O milho azedo. E também, né? Já que nós estamos podendo, né? Camarão, ó. Camarão? Ó, tá morrendo os peixes aqui, ó. Tem gente falando dos peixes que tá morrendo aqui no Rio Marinheiro. Ó, tem outros dois ali na frente. Ó lá, ó. Ó, tá vendo? Não se preocupe com isso não, que isso é normal, tá? Porque como faz muito tempo que o rio não enchia tanto assim, os matos agora estão apodrecendo. Está... A fermentação do mato faz com que os peixes morram. Isso é normal. Natural. Infelizmente, isso é normal, né? Ó, camarão eu coloco assim, ó. Paro. Ó, bate o pé. Sobe. Ó lá. Só peguei até um peixe podro ali. Olha os camarão. Pelo menos camarão tá fácil, né, mama? Se não pegar uns... Se não pegar piau, nós vamos partir pra segunda opção que é os tucunaré, os apairari, as tilápia, que a gente conseguimos pegar utilizando camarão. Beleza? Segue o vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e faça parte dessa família. Olha só. Duas varas vai ficar aqui na espera, ó. Uma no milho. Essa aqui no milho. Essa aqui na massa. E essa outra aqui, ó. Tá com camarãozinho. Aí enroscou já, ó. Coloquei um camarãozinho nela, pá. Tentar pegar um tucunaré, uma tilápia, um apairari. Descaria com camarão. Você nunca sabe o que vai pegar, né? Tem um camarãozinho aqui. A minha mãe já foi andar. Já abandonou a sombrinha dela, ó. E onde ela tá lá, ó. Arrumou uma casinha lá, ó. Olha lá, pescando, ó. Vamos ver. Ó. Boinha tá dando essas cutucadinhas. Já sabe que é CD. Pescaria que não tem CD, não é pescaria. Olha lá, minha mamã. Já amarrou um bruto, ó. No camarãozinho. Ó. Ó, tamanho bom, hein, mãe? Dá um quilo esse tucunaré aí. Lindo, 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 lindo. Apsóia, mãe? Apsóia. Aí, ó. Aí, ó. Ó, é o que vocês aí, ó. Todo mundo aí. Bonito. E aí, ó. Ó Ó Meu Deus do céu Tocunaré aí pegou na caída, hein Ai, garota Bonita Rapaz Ai, roscou Acredita Saiu, saiu Aí, ó Bonito, garotinho Pegou na caída Aí, ó Já dá um frito, filho Aí, ó Vou guardar isso aqui pra minha mãe Que minha mãe tá levando os peixinhos pra comer Comer frito Esse aqui vai pra ela Bonitinho E aí Amém. Pegou. Pegou. Eita. E é grande. Rapaz. Aí o menino. Não é nem tão grande. É questão do bichão ser brigador mesmo. Olha. Rapaz. Aí ó. Mais um. Compensando a viagem. Vamos de mais da conta. Aí o garoto. A pessoa olha. E aí família de pescadores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês que abriu este vídeo. Quero já pedir desculpa para vocês por não conseguir concluir essa minha pescaria. Que foi ontem dia 2. Estava eu e minha mamãe lá tentando fazer um vídeo. Mas eu vou falar para vocês. Pensa no dia ruim de pesca. Né? Eu como eu falei para vocês. Após a piracema. Vai ser. Não vai ser fácil pegar aqueles peixes que eu sou acostumado a mostrar no canal. Vai pegar sim. Tá? Mas não vai ser fácil. Vai ser com muita luta. Muita insistência. Cevando bem. Tá? Mas o que aconteceu? Abriu a pesca. Os redeiros. Os profissionais. Começou a armar a rede. Então foi muitos pescadores profissionais. Muitos mesmo. Aqui em Cardoso tem muitos pescadores profissionais. Não só em Cardoso. Né? Ou seja. A pesca abre meia noite. Né? Dia primeiro. Meia noite. Então ele sai meia noite para poder armar a rede. Então ele seca o rio. Aí o comportamento do peixe ele muda. Porque do nada. Aquele monte de rede no rio. Os peixes ficaria isso. Tá? Aí você vai conseguir pegar algum peixe quando? Depois de uns 5 dias mais ou menos que abriu a pesca. Aí os peixes voltam a acostumar novamente com a rede. Como eu disse. Com muita dificuldade. Ainda eles vêm para a selva. E você consegue pegar um peixinho. Beleza? Então eu quero aproveitar este momento aqui. Estou aqui na minha construção. Vocês estão pedindo. Joabes. Mostra aí para nós. Como que está a sua construção. Como que está ficando. É com muito prazer que eu vou mostrar para vocês. E olha só. E é assim que está a nossa construção. Eu priorizei primeiro a parte do muro. Então fechei tudo em volta primeiro. Por conta dos materiais. Aí você pode ficar mais sossegado. Você põe os materiais. Ferramenta aqui dentro. Olha o portãozinho. Já coloquei o portão. Então nessa parte eu já estou mais tranquilo. Aqui é a casa. Os quartos. Lá um quarto com suíte. Aqui outro quarto. Esse aqui outro quarto. Esse aqui um banheiro. Aí aqui onde eu estou. Que ainda falta levantar as paredes. É a cozinha. Ali no canto do muro. Ali uma dispensa. Atrás ali a lavanderia. Aqui. Nessa outra parte. A cozinha. E é claro né. Também priorizei a parte da área né. Eu fiz a casa em L. Para nós ter bastante garagem né. Então essa parte aqui toda. Aqui ó. Que sobrou. É tudo garagem ó. Daqui da parede. Até a outra parede lá. É tudo garagem. Até lá na frente lá. Por que eu priorizei a parte da garagem né. Porque por causa da parate véia que eu tenho né. De trabalhar. O barco. E o Corsa né. Então. Já estou sofrendo muito. Com garagem pequena na outra casa. Que é alugada. Então não quero sofrer mais não. Olha que portãozão. Chique. Serralheiro caprichou no portão hein. Ó. Portãozinho top mesmo. E nessa parte aqui ó. Na frente ó. Vai ser uma área gourmet né. Aí eu estou pensando futuramente né. Aqui ó. Aqui eu vou fazer um banheirinho ali. Onde está perto com essa carriola aqui ó. Aí aqui no canto vai ser uma churrasqueira. Aqui é para receber vocês. Aí ó. Está ficando desse jeito aqui. Não é fácil construir né. Mas. Com Deus no comando sempre. Deus me ajudando aí. Me dando sabedoria. Dando saúde. Para me correr atrás. Com certeza. A gente vamos conseguir sim. A primeira etapa vai ser essa né. Levantar. Todas as paredes. E bater laje. Aí depois que eu bater laje né. Aí. Vamos ver o que acontece. Como eu falo. Deus está no comando. E aí família. O que vocês acharam. Como está ficando a minha construção. Gostaram. Se vocês tem alguma sugestão para mim ó. Não rejeito tá. Não rejeito. Pode deixar aí no comentário aí tá. Quem sabe aí a sugestão de vocês aí. A opinião de vocês. Pode estar nos ajudando aí. Eu estou disposto a ouvir. Tá bom. Quero aproveitar esse momento também né. Para mandar um abraço aqui. Para todas as pessoas. Que contribuíram né. Vocês pediram aí. Joabson faz um vídeo. É. Deixa seu pix nesse vídeo. Para as pessoas que querem contribuir com a sua obra. Tá. E eu fiz. Algumas pessoas. De bom coração tá. Não importa o valor que as pessoas depositaram. Todos. Eu agradeço. Que Deus te abençoe ricamente. E eu falei que eu ia marcar o nome dessas pessoas. Ia falar o nome né. Tá aqui os nomes das pessoas. E já vou falar também tá. E também no final. Eu vou falar também o total né. O tanto que eu consegui arrecadar. Tá com esse vídeo. Beleza. Vou falar aqui o nome rapidinho. Ó. Fábio Aparecido. Valsir Antônio. Jesus José. Francisco Carelli. Luciano Ribeiro. José Roberto Munhoz. Luiz Carlos dos Santos. José Newton. Guilherme Henrique. Diego Alves. Alex dos Santos. Henrique da Silva Arvelos. Craudemir Gomes. Ricardo Gil. Klein Souza. Bruno Luiz da Silva. Robson José. Diego Jesus. Lucival Cardoso. Carlos Alves. Rogério Fernandes. Luiz Antônio. Vilmar Castanho. César Felipe. Lên. Agora tem um nome. Bem estranho aqui né. Lênhuin. É isso. Espero tá lendo certo né. Lênhuin Andrade. Tem mais um nome aqui. José Marcos. Ricardo Henrique Navarro. Igor Ricardo. Maurício Pléstia. Joébert José. Bruno Alexandre. Alex Silva de Sá. Milton Garcia. Éder Alves. Adão Eurípides. Laio Francisco. Felipe Bittencourt. Felipe Bittencourt. É. Elk São Souza. Elk São Souza. José Carlos de Oliveira. Elielson da Silva. Kreber dos Santos. Patrick Ferreira. Alain Sullivan. É isso aí. Esse foi o nome de todas as pessoas que contribuíram pra esta obra. Como eu disse. Que Deus te retribua né. Que Deus te abençoe. E derrama as bênçãos deles sobre a tua vida tá. Agora eu vou falar também o total tá. A soma de todas as contribuições. No total. É. R$ 1.655. R$ 1.655. Foi esse o valor que eu consegui arrecadar. Muito obrigado mesmo. Ajuda muito. Comprei vários sacos de cimento com esse dinheiro. Beleza. Como eu disse né. Deus no comando. Tendo fé. Devagarzinho. Né. Agora só tá eu mesmo aqui. Construindo né. Porque meu pai tava aqui me ajudando. E. Ele pegou um serviço né. E aí agora eu tô aqui sozinho. Aí as vezes a Dayane vem. Aqui. Carrega uns tijolinhos. Até o Cauã. Mariela de vez em quando tá aqui. Aí ele se oferece pra ajudar. Aí ele vai pegando tijolinho. Vai colocando ali perto de mim. Isso é muito bom. Se Deus quiser. Eu acredito que até no fim do ano. Eu consigo concluir isso daí tá. Tá nas mãos de Deus. É isso aí família. É. Vim bem cedinho aqui pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque ainda quero pescar hoje pra vocês tá. E o próximo vídeo. Não perca tá. Não vou falar o lugar aqui que eu vou pescar. Pra não perder a graça. Mas eu vou ir pescar num local que vocês gostam e pedem muito. Beleza? Já passou pela cabeça de vocês né. Deixa aí no comentário. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo de pescaria se Deus quiser. Tchau. Obrigado.